Opa, saudações musicais, mais um vídeo do canal MT, estou aqui em uma loja aqui no centro de Carlos Urra E eu estou aqui no box aqui da Apple e eu vou tentar comprar aqui o Macbook Pro Eu já estou namorando esse computador aqui, esse menorzinho aqui de 13, acho que são 13 polegadas É, 13 polegadas e já estou mais de um mês sem computador aqui Se você está estudando em outro país, sei lá, que vale a pena comprar, um computador desse no Brasil infelizmente você vai pagar quase 20 mil reais Se não, mais de 20 mil reais para comprar um Macbook Pro, um i7 com 16GB de RAM, é muito caro no Brasil Então vou aproveitar aqui, tive que vender câmera, tive que vender microfone, mais de um microfone eu tive que vender em Belém E claro, estou fechando também aqui as minhas despesas, gastando o mínimo para poder comprar Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu consigo levar para casa hoje esse Macbook Vou mostrar para vocês Vamos ver se eu consigo levar para casa hoje esse Macbook Pro Então, você está pronto? Sim Muito bom, está aqui, tá? Sim, muito obrigado Consegui comprar, finalmente, depois de tanto tempo aqui, sem computador, graças a Deus E antes de comprar eu estava pensando, poxa, eu vou lá na Rolchulha, estudar um pouco Quem disse, estou com ele aqui Cara, daqui eu vou para casa Vou começar a configurar ele Quando chegar em casa eu volto com vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Então gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você curtiu, não esquece do seu like, se você quiser compartilhar, compartilhe o vídeo. Agora eu tenho que configurar o computador, muita coisa para fazer aqui e um grande abraço para vocês, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!